Com a minha magia, eu consigo fazer qualquer um levemente interessado em mim ficar apaixonado. Ele tá caidinho por mim agora. Agora é a vez do cabeça de cogumelo. Você me ajudou tanto. Você é tão maravilhoso. Não existe um homem que resista a isso. Na real, eu não tive nada a ver com isso aí. Não funcionou! Qual o problema dele? Ele não me acha nem um pouquinho atraente. Morre, então!